Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim toda rosê gold com uma maquiagem que tá assim, ó muito fácil, mas dá um efeito olha, como é uma lindinha? Claro, eu fiz então os rosados, mas tu pode trocar é um roxinho, assim, com rosinha pode usar um marrom, pode usar infinidade de cores aí que tu gosta a maioria dos produtinhos que eu usei tudo BBB, a maioria foi da Bruta Varys que eu amo de paixão. Hoje eu comecei a escolher e me deu vontade de usar tudo da Bruta na verdade eu gosto de tudo que ela faz. Essa mulher, olha pago paixão mesmo. Mas então é isso, meu amor antes... Antes da gente ir pra essa maquiagem, eu vou te pedir agora pra tu dar o teu likezinho do amor te inscrever no canal também, me acompanhar nas minhas redes sociais, meu facebook é facebook.com barra gabimachadomeckup, instagram é barra gabimachado, e agora sim, pega tudo que tu tem aí meu amor, principalmente um brilho, porque hoje a gente usou iluminador pega teus iluminadores, tudo que tu tiver de brilhoso aí e bora fazer sua maquiagem junto comigo. Então vamos começar olha que eu vim hoje assim sem nem minha sobrancelha, pronto pra fazer tudo contigo. Vou ficar um pouco perdida vou ficar, porque eu não tô mais acostumada a gravar tudo assim, né? Já vem bem pronta, bem safada. Hoje eu vou usar essa pomadinha aqui da Nastasia, tá? Na cor Taupe essa cor é uma cor bem clarinha, tá gente? Ela deixa a sobrancelha bem natural. É uma corzinha que eu uso muito pra loira, sabe? Ela é mais acinzentada também, eu não sou muito muito fã das pomadinhas que deixam a sobrancelha muito quente muito alaranjada, mas talvez porque eu não saiba trabalhar com elas também. O pincelzinho que eu tô usando é um pincel da MAC, gente, que eu não tenho nem ideia. Ah, 263 fiz todo o traço de baixo, agora eu vou fazer todo o tracinho de cima correção mesmo, só onde tá onde eu vejo que precisa, aqui onde tá falhinho, ó. Faço o tracinho de cima vou preenchendo aqui, ó, onde eu enxergo a minha pele, aqui eu deixo bem esfumadinho. Depois de passar a pomadinha eu sempre venho com esse pincelzinho aqui, ó pra dar uma esfumadinha, tirar os excessos também, pra me certificar de que não ficou acúmulo, sabe? Deixar mais natural mesmo. Troquei de produto, agora eu vou vir pra esse full coverage, que é um corretivo, barra base, barra cobre tudo até a alma da MAC e vou fazer aqui a linhazinha inferior da sobrancelha pra deixar ela mais alinhadinha mais do que já tá, sim senhora. Eu gosto muito desse corretivo aqui embaixo, gente, porque eu acho que ele já dá uma iluminada também, sabe? E depois passo tudo de qualquer jeito aqui abaixo mesmo magicamente um olho aqui já foi feito vamos dar aquele zoom, né pra ficar mais fácil de a gente enxergar a gente entender o que que a cabezinha tá passando aqui. Vou começar usando esse tonzinho mais escuro desse do de blush Hermione aqui da Bruta Vales como vocês viram aí, eu peguei o tom mais escuro e eu vou fazer duas bolinhas no meu olho. Isso mesmo, duas bolinhas uma bolinha aqui no canto externo do olho, ó, até chegar bem no finalzinho dá até pra passar um pouquinho pra fora até ficar bem tensa. E a outra bolinha que a gente vai fazer vai ser aqui dentro primeiro só com batidinhas, ó, pra grudar bem. E aí quando tu vê que pigmentou em tudo, tu pode parar. Aí eu vou trocar de pincel. Aquele pincel assim que eu tava usando gente, ele tem uma pontinha assim, ó que eu acho melhor pra chegar, pra fazer o encaixe aqui de dentro. Agora eu troquei, peguei o mais abertinho, esse aqui Love Beauty. E vou pegar o tonzinho mais clarinho. E com esse tonzinho mais clarinho eu vou esfumar aqui, ó. Começar a fazer movimentos circulares, batidinhas só na bordinha aqui desse mais escuro, ó. E aí com o esfumadinho a gente vai subir. A primeira cor é sempre só até o côncavo e a segunda cor a gente consegue crescer daí, ó, até quase pertinho da sobrancelha. Aí pode esfumar bem pra fora aqui também. Já tá quase pronto o nosso olho. Nós gosta de quê? Nós gosta de facilidade! Vou usar o pozinho da Bittarra. Esse aqui é o 01, deixa eu só confirmar. 01 que é aquele que tem um pouquinho de brilho, sabe? Que eu vou usar pra selar todo esse corretivo que ficou aqui embaixo e dar uma iluminada muito sutil abaixo da sobrancelha. Pode pegar com força, meu amor. Não precisa economizar aqui não, ó. Pode até subir pra cima do marrom, que isso até vai ajudar o teu esfumado a ficar mais bonito. Só lembra que toda vida a gente volta com o pincelzinho anterior, só pra certificar de que o esfumado tá great. Tá great. Fui o meu inglês. E agora nesse meio que tá estranho aqui, que tá estranho que eu sei, eu vou usar o BT Glow da Brutavares. Esse aqui é o Rose Pearl, Rose Pearl ou melhor, Pérola Rosa. Que é muito lindo, gente. Inclusive eu vou usar ele pra mais de uma coisa aqui, tá? Eu vou tacar nessa cara inteira depois. Eu vou colocar na minha mão uma gotinha assim, ó. E pra ir com cuidado, eu resolvi pegar o pincelzinho. Pode ser com a mão também, tá gente? Mas como eu tô com essa unha grande aqui, eu tenho medo de manchar. Então eu vou com um pincelzinho esse aqui é um pincelzinho de precisão da Makeup 157. E eu vou dando batidinhas no centro aqui agora, ó. Que é onde ficou em branco. A minha mão tá bem levinha, tá gente? Quanto mais eu subo, mais levinha ela fica. Se mistura com aquele marronzinho que a gente tinha colocado por baixo. No meio eu vou intensificando cada vez mais, ó. Tô criando uma segunda camadinha, mas só no meio pra deixar mais intenso. E dá pra vir aqui até com uma terceira camadinha, ó. pra ficar bem brilhosinho. E o nosso olho tá pronto. Foi basicamente isso. Agora é só dar acabamento embaixo. Vamos preparar essa pele agora? pra ficar bem brilhosinho. Tchau, tchau. Pele prontinha. Vamos para os acabamentos agora. Eu vou usar aqui na minha sobrancelha, já que eu não vou mexer mais lá. Eu não coloco antes, gente. Eu deixo por último essa pomadinha de sobrancelha. Essa é da Louisans, tá? Porque eu tava preparando a pele. Sempre cai um pouco de base, sei lá, pó aqui. Ela fica mais clarinha. E aí eu uso já pra dar volume e também pra dar uma limpada nela agora já. Hoje eu vou de bege. Eu vou usar o lápis da linha Cat da Dylos pra aumentar o meu olhar. E também pra dar uma diferenciada. Ultimamente eu tô usando bastante preto. Então hoje a gente vai usar bege. Abaixo da minha linha d'água eu vou usar um lápis. Esse aqui, gente, ele é o Pretex. Só que ele não é muito preto, porque ele tem umas partículazinhas de brilho. Aí eu vou fazer só um risquinho aqui embaixo, ó. Porque querendo ou não, a gente já selou bem essa parte inferior. Se não colocar um lápisinho ali, é difícil a sombra grudar, sabe? Então eu venho com ele. Vou dar uma esfumadinha do blush, Hermione. Usamos ele em cima. Vamos usar ele embaixo também, né? Esse pincelzinho é o W124 da Macrylan. É muito bom pra fazer acabamento aqui inferior. Só pra fazer aquele fundinho mais assim, finito, sabe? Botei com o pincelzinho da primeira cor. Nem peguei mais produto, ó. Eu tô só fazendo um puxadinho pra se misturar com a base, olha. O olho dá uma puxadinha mais já. E tirar a marcação aqui. Vou passar um pouquinho de máscara de cílios aqui, ó. Pra receber o puxismo que a gente vai colar em cima. Gente, me conta uma coisa aqui. Vocês me seguem no Instagram? Eu sei que eu tenho o costume de perguntar isso antes e depois. No final do vídeo também. Mas é uma pergunta que, como eu falo sempre, pode ser que vocês nem deem bola, sabe? Eu queria muito que vocês comentassem pra mim aqui abaixo. Falar se vocês me seguem lá. É arroba Gabi Machado. Eu sempre deixo no bloco de informações também o link. Mas como é tão, sabe, tão repetitivo, falo sempre. Às vezes pode ser que vocês nem deem bola mais, não sei. Olha como o iluminador seca, gente. Fica lindo. Cílio postiço, né, meu amor? Que a gente não vive sem um. Coloquei a colinha preta da Macrylan aqui. Agora tu vai rezando junto comigo pra dar certo. Caso não dê, já tem um delineador preparadinho aqui pra mim tacar ele por cima. Olha a coisa mais linda. Gente, ficou bom. Só deu uma coisadinha, não sei se dá pra ver ali, ó. De cola na raiz, que aquilo ali me incomoda. Aí eu vou colocar um tracinho bem fininho com delineador gel, também da Intense. Ó, só fazer um tracinho aqui, ó. De iluminador é óbvio que eu vou usar ele de novo, né? Um rosinho assim bem... Uh, tudo bom. Ai, dei uma leve exagerada. Dei uma leve exagerada. Peguei esse pincelzinho Duo Fiber aqui, que me auxilia bastante. Ele não deixa manchar, sabe? Porque querendo ou não, né, gente, é um produto líquido em cima de um produto mate aqui. Sequíssimo. Pó. Fica bem lindo. Colocar um pouquinho na ponta do nariz. Aqui, aqui também. Eu acho que fica um glow muito natural. Mais natural do que o em pó. E como estou toda nessa vibe rosê, já vou aproveitar e vou colocar um pouquinho mais de iluminador, porque tá pouco. E iluminador aqui é coisa pouca, meu amor. Eu vou usar esse aqui, que é o Show Gold da MAC. Só pra fazer um estourinho de luz aqui na pontinha, ó. Bem na massazinha. Fica bem Barbie hoje. Esse Show Gold é lindíssimo, meu Deus. Só que sabe que é difícil eu usar ele. Gente, eu tô me amando tanto. Cês não tão tendo ideia. E pra sair um pouco do nude, porque ultimamente eu ando só batendo nude, né? Nude rosado, nude amarronzado, nude alaranjado. Vamos hoje com um batom mais ousado, meu amor. Batom Carol da linha Bruna Tavares. Bem lindo. E é claro, né, meu amor? Rosa. Olha a pigmentação desse bichinho. E é isso, meu amor. Maquiagem já está pronta. O que que tu achou? Bem iluminada, rosê gold. Hum! Que esse dia sempre tinha batom no dente. Que eu adoro pagar o Vale aqui, né? Adoro. Então é isso, meu amor. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, é claro, dá o teu joinha pra mim. Te inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Tchau e até o próximo!